Hoje é dia mundial do Alzheimer, uma doença que chega silenciosa, devagar e a presença de sinais sutis, né? Difícil de identificar muitas vezes, mas é preciso ficar atento a qualquer sinal de esquecimento do idoso. E foi assim que a família do Sr. Oswaldo descobriu as demências. Vamos acompanhar essa história. Sr. Oswaldo foi militar, era radiotelegrafista, dominava o código morso como ninguém. Batia qualquer um no xadrez e no dominó. Depois de uma vida inteira ativa, veio o diagnóstico nada fácil, o Alzheimer. Uma vez eu fui com ele pegar o meu irmão no aeroporto. Ele saia de São Paulo 9 horas, chegava aqui às 22, 21, 22. Aí o pai ficava perguntando, mas que horas o seu irmão chega? Eu falei daqui 22 horas. Tá, mas de amanhã ou de hoje? Eu digo, opa, tem coisa errada. Como é que vai levar um dia para vir de São Paulo de avião para cá? Aí eu falei com a minha irmã, levamos ele ao médico. Aí de cara o médico já constatou, tá, com o Alzheimer. Aos 86 anos e uma década vivendo com o Alzheimer, seu Oswaldo passa a maior parte dos dias assim. A doença está em estágio avançado. Ao lado dele, a dona Davina. O casal teve seis filhos. O meu dedé, ela é militar, né? Agora cuido dele, em fechamento, ele tá com mal de Alzheimer, né? É muito grudado, tá sempre junto comigo. A companheira inseparável também foi diagnosticada com a demência. Isso há quatro anos. A doença está no primeiro estágio, mais leve. Apesar da idade, 84 anos, a memória do passado ainda está preservada. Meu pai era da marinha, era militar, né? E andei bastante, viaxi, mas valeu a pena, né? Primeiro com o pai? É. Depois com o marido? Valeu a pena, encontrei o meu amor. A aceitação é uma questão muito difícil para o familiar, porque eu nunca vou estar preparada para lidar com a demência. Para nós que somos cuidadores, é mais fácil, porque nós já temos toda uma preparação, mas para quando chega a ser um familiar meu, o meu pai ou a minha mãe, é sempre uma questão mais difícil. O envelhecimento está entre os principais fatores desencadentes de Alzheimer. Por isso que no Brasil a doença preocupa tanto. É que o país tem uma das maiores populações idosas do mundo. São 23 milhões de pessoas com mais de 60 anos. E o IBGE estima que em menos de duas décadas, esse número chegue a 32 milhões de brasileiros que estejam nessa faixa de idade. Conforme a Organização Mundial de Saúde, 1 milhão e 200 mil brasileiros têm essa demência. Os sinais da doença, como não lembrar de alguma coisa ou não reconhecer uma pessoa, muitas vezes chegam silenciosos e passam despercebidos pela família. Mas precisam ser levados a sério. O grande desafio é o abordar, é saber como chegar no teu paciente. Como que tu vai explicar para ele, tem que estar preparado para responder a mesma pergunta várias vezes. Para como que tu vai se apresentar, tu vai se apresentar uma questão várias vezes para ele. Então, tem que ter muita paciência. O Alzheimer não tem cura, apenas remédios para dar mais qualidade de vida ao paciente. O pai, como o pai de todo mundo, né? O nosso herói, o pai era meu herói. O pai era preocupado com os filhos, era um paizão, era tranquilo. Aí, você, ah, está precisando de alguma coisa, filho? Quer alguma ajuda do pai? Quer isso? Quer aquilo? Oh, cadê o meu herói? O meu herói não me ajuda mais? O meu herói não pergunta mais as coisas? Então, hoje eu vou ter que ser o herói dele. Vamos inverter o negócio. Aí, hoje eu faço tudo que ele fez por mim, eu faço por ele. Eu cuido dele porque eu tenho muito amor ainda para dar para eles. É isso aí. Família é tudo. Deve ser um processo muito difícil. Os números assustam, né? 1 milhão e 200 mil pessoas com Alzheimer no nosso país. Vamos aprofundar o assunto. Recebemos uma convidada especial, a doutora Gladys Lendes Martins, neurologista. Doutora Gladys, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Eu fiquei preocupado e impressionado com esse número. Não imaginava que fossem tantos idosos assim não. Boa tarde. Boa tarde. É um número bastante significativo, porque também a população, ela está vivendo mais, né? A expectativa de vida aumentou. Então, é uma doença que ela comete pessoas de mais idade. Então, ela ficou mais incidente. Na matéria do Paulo, a gente pode acompanhar que um dos indícios de que alguma coisa está errada, por exemplo, é a confusão com datas. É mesmo um dos principais indícios dentro de casa que você percebe que tem alguma coisa errada? Sim. Normalmente, a pessoa começa a ter dificuldade com memória recente, né? E dentro da memória recente estão as datas, o dia, ela fica um pouco desorientada. Então, esse pode ser o primeiro sinal. Mas é importante chamar a atenção que nem todo o esquecimento, assim, de alguns eventos ou de algumas situações significa que a pessoa esteja com a doença. Não dá para generalizar. Não, não dá para generalizar. Porque a doença, quando ela se instala, né? Ela pode começar dessa forma. É importante o diagnóstico precoce. Mas tem que haver um prejuízo no dia a dia para a gente caracterizar como sendo a doença. O diagnóstico precoce, ele retarda? É isso? A doença? É melhor de se tratar? Porque não tem cura. É. Na realidade, assim, primeiro a gente tem que afastar outras causas, né? Porque existem outras causas que podem levar ao esquecimento. Como, por exemplo, depressão, deficiência do hormônio da tireoide, deficiência de vitaminas, algumas lesões cerebrais. Então, o primeiro passo é afastar que isso seja causado por uma doença orgânica, né? E a partir disso, tratar, se houver uma doença, tratar as doenças como hipertensão, diabetes, que elas pioram o déficit cognitivo e acompanhar esse paciente. Porque o que a gente pode fazer? A gente pode iniciar remédios precocemente, tomar medidas no sentido, assim, de uma atividade, ter uma atividade, uma vida mais ativa, evitar que a pessoa fique muito parada. Melhorar a qualidade de vida. Sim, atividade física é muito importante. Fazer com que a pessoa tenha uma vida social, que ela conviva com outras pessoas, para justamente ativar as células que estão vivas ainda. Certo. A partir dos 60 anos, 65 anos, é a idade que mais acontece. Existem os casos genéticos, que daí eles seriam mais precoces, né? A partir dos 50, mas o mais comum é que seja a partir dos 60, 65 anos. E a faixa acima de 80, ela é um pouquinho mais acometida, né? Então, se acredita, existem trabalhos que mostram que a cada, após os 80 anos, entre 10 pessoas, uma vai ter o Alzheimer. Um dia importante para a gente discutir sobre esse tema, ainda mais diante de dados tão relevantes, né? Existe ainda muito preconceito em relação a essa doença? Existe, existe. As pessoas custam para aceitar, os familiares custam para aceitar, mas a reportagem foi muito clara, né? O que é importante, assim, apesar da pessoa estar diferente, de ela não ser aquela mesma pessoa de antes, né? Não ser aquele pai que tinha aquelas preocupações, que fazia tudo e que tinha uma execução das coisas muito bem estabelecida, mas ele é o seu pai. Então, ele tem que receber carinho, ele tem que receber os medicamentos, a família tem que estar presente, porque existem alguns, inclusive, alguns momentos em que a memória volta em várias coisas, em que ele lembra do passado, que é o que mais acontece, né? Então, é importante que a família esteja presente para evitar que a doença evolua muito, né? Aquela história, né, doutora? Importância, em primeiro lugar, da família, mas também de um bom acompanhamento médico, de um especialista. É, e faz diferença porque as pessoas não aceitam, às vezes elas não querem expor a pessoa, porque acham que é muito triste, mas eu acho que o conhecimento da doença já favorece isso. As pessoas estão sabendo que a doença existe, que aquela pessoa pode ter uma alteraçãozinha de comportamento, que faz parte, muitas vezes, da doença, ela pode ficar agitada. Quando ela tem uma infecção, por exemplo, ou febre, ela fica agitada. É muito comum nas pessoas que têm a doença, e mesmo o próprio idoso pode acontecer, né, isto, e sem ele ter o Alzheimer, com o Alzheimer ele acontece mais, o que a gente chama de delírio, né? Então, a gente tem que aprender a manusear, administrar esses sintomas. Recebemos hoje aqui no estúdio para falar sobre o Dia Mundial do Alzheimer e da doença de Alzheimer, a doutora neurologista Gladys Lentes Martins. Doutora, obrigada pela presença. Ah, eu que agradeço. Boa tarde para a senhora. E volte mais vezes.